Esse vídeo aqui eu fiz pra ensinar pra vocês como é que eu faço pra receber todos os dias com essas redes sociais e como esses vídeos tem que ter o resultado correto ali, como é que eles tem que ser postados pra essas redes sociais enviar esse vídeo de vocês pra mais gente, né, e vocês receberem por essas visualizações, tá? Tipo no TikTok, eu levei uma semana ali pra ser monetizado, no Kawai também levei uma semana pra ser monetizado e receber foi bem rápido porque eu já tinha essas técnicas através do meu canal do YouTube onde eu entendia de muita coisa tá? Então eu vou ensinar pra vocês como postar um vídeo correto no YouTube, como postar um vídeo correto no TikTok e como postar um vídeo correto no Kawai, tá? Porque cada plataforma ela tem um tipo de algoritmo que lê o vídeo de vocês pra saber se aquele vídeo é bom ou é ruim, né pra ver se ele é bom pra poder mandar pra mais gente e dar mais visualização e vocês receberem mais por isso, né? Então o segredo, quando tu tem o segredo, quando tu sabe como funciona o algoritmo dessas plataformas tu consegue ter um resultado maior, né, onde tu vai receber muito mais dinheiro, tá? Então o nosso objetivo aqui é ensinar vocês a ganhar dinheiro com as redes sociais, tá? YouTube, TikTok e Kawai, né? E a gente preparou o quê? Um brinde pra vocês aprenderem como fazer um curso pra vender na internet também que isso vai ser brinde, que vocês vão receber sete dias depois, né? Como fazer um site grátis, tá? Pra vender o curso de vocês ou como vender o curso de alguém na internet porque nas redes sociais que vocês vão... que vocês têm aí ou vão ter, né? Vão receber ali nas visualizações, tem um linkzinho na bio onde vocês podem aproveitar esse link pra dobrar a renda de vocês e ganhar mais ainda através desse link ali onde vocês vão poder vender um curso de vocês ou um curso de alguém e receber aí 50, 60% de comissão em cima de cada curso de alguém ou 100% de comissão nos cursos de vocês, tá? Se vocês prestarem atenção, as minhas redes sociais têm um link lá onde eu vendo o meu curso, correto? Então isso eu vou ensinar pra vocês também ter nas redes sociais de vocês um link onde vocês podem vender os cursos de vocês. Mas o principal objetivo é receber dessas plataformas por visualização, tá? Todo mundo tem um conteúdo que pode ser colocado ali na internet, tá? Independente da pessoa, ela tem um conteúdo que ela pode ser colocado na internet tanto ensinando a fazer alguma coisa, como a filmagem do dia a dia dela, né? Vamos supor, eu ensino a fazer formas de silicone, estátuas em resina e estátuas em gesso, beleza? Mas a pessoa quer fazer o conteúdo sobre a vida dela em casa, pode fazer sobre ela fazendo uma faxina, sobre o marcineiro fazendo um móvel, sobre o mecânico arrumando o carro ali, a vida dele na mecânica. Todo mundo tem um conteúdo, tá? A dona de casa tem um conteúdo, o trabalhador tem um conteúdo que pode ser colocado ali nas redes sociais e faturar bastante dinheiro com isso, tá? Tem gente que trabalha na colheita, na roça e ganha bastante dinheiro com aquele conteúdo e é bastante, tá? Não é pouco, tá? Quanto que ganha postando vídeo nas redes sociais? Bom, vou entrar no meu perfil aqui pra vocês verem, ó. Tem vídeo que chega a pagar 10 mil reais, tem vídeo que paga mais, tem vídeo que paga menos, tem vídeo que paga nove e pouco, tem vídeo que paga 300 reais, tá? Por quê? Porque quanto mais viralizar o vídeo, mais tu recebe. Tem os segredos também, quanto mais viraliza o vídeo, mais inscritos ganham nas redes sociais. Tem redes sociais minha com 200 mil, com 55 mil, com 44 mil, com 20 e poucos mil. Então eu tenho várias redes sociais e vários vídeos recebendo de todos esses vídeos, tá? No final do mês dá um monte, tem gente postando vídeo aí e não tá recebendo nada. O que que eu fiz? Fiz umas aulas ali explicando pra vocês direitinho como é que faz vídeo pra receber, como é que faz vídeo pra viralizar, como é que recebe dessas redes sociais. Cada rede social aí paga uma quantia bem legal, tá? E é... Bom, eu não vou botar extratos aqui porque fica chato a gente botar valores aqui, né? Mas assim, com certeza é um valor bem grande, tá? E também não vou falar que é milhões, que nem os outros falam aí que... Ah, eu ganho milhões, vou ensinar vocês a ganhar milhões, porque isso aí não se faz, tá? Eles mentem bastante pra poder vender o curso deles ali, e até vão ganhar milhões depois de vender, mas antes, quando eles botam o curso, eles não estão ganhando milhões nada. Então não ganho milhões, tá? Eu vou ensinar vocês a ganhar aí tipo de 20 a 40 mil, que mais ou menos é o que eu tô tirando agora. E se vocês tiverem esforço, vocês vão fazer mais do que isso, tá bom? Vou dar a faca e o queijo, o resto é com vocês. Depois, se você fizer milhões, é com vocês, mas não vou ficar com essas promessas aí que nem esses falsos gurus aí prometem, tá bom? E o brinde é esse aí então, né? Libera sete dias depois que vocês entram no curso, libera o brinde. O curso sobre as redes sociais já vai liberar agora, quando você fizer o cadastro, tem um botãozinho aqui embaixo, né? Clicar em fazer o curso, já começa hoje mesmo, recebe o acesso no e-mail, onde vocês vão aprender a trabalhar as redes sociais de vocês ali pra faturar todos os dias na internet, seja lá o conteúdo que vocês decidirem trabalhar, tá? Como postar o vídeo, os minutos corretos do vídeo, como ele tem que começar, como ele tem que terminar, porque isso tudo tem que ser colocado certo ali pra vocês terem sucesso. Se vocês só fizerem um vídeo e colocarem assim de qualquer jeito, não vai ter sucesso, tá? Tem os segredos, quantos segundos, como tem que começar o vídeo, que é o mais principal, e como vocês vão receber e como a plataforma vai reconhecer se o vídeo é bom ou se o vídeo é ruim. Vocês sabendo isso, vocês vão postar só vídeo bom, entendeu? E praticamente quase todos vão viralizar e vocês ganharem bastante dinheiro. Tá bom? Então clica aí embaixo aí em fazer o curso. Quem tá no YouTube é só clicar no link que tá abaixo da descrição do vídeo e quem tá no site aí já tem o botãozinho de fazer o curso aí embaixo, tá bom? No topo do meu perfil tem o site, onde tu pode entrar ali no site e entrar aqui, ó, nessas aulas aqui, tá vendo? Nesse desenho aqui, ó, clica ali, faz o cadastro, vai receber no teu e-mail o acesso às aulas ali na plataforma. As aulas são grátis, tá? A plataforma só cobra uma taxa ali, que é uma taxa pra poder ver as aulas. E se tu não posta vídeo ainda, já entra ali e já começa a postar da maneira correta. E se conhece alguém que posta muito vídeo, compartilha esse vídeo com ele e ensina ele aí como ganhar o dinheiro já com seus vídeos. E vamos lá e começar hoje mesmo aí. Aguardo vocês. Um abraço. Tchau.